Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal meu nome é Lucas eu sou Mari e esse é o canal seja onde for hoje nós viemos fazer contas porque ninguém é de ferro né a gente para quem não sabe a gente está em Londres é o que já estamos no nosso quarto dia ou quinto não sei e hoje nós viemos aqui em uma outlet cara uma outlet na cidade de Wembley Park e a gente vai dar uma rodada aí ver se tem alguma coisa legal a gente está querendo ir na loja da vans encontrar a loja da vans tem uma outlet da vans aqui então a gente vai procurar e vamos com a gente a gente que hoje tem se liga a loja da sempre eu nunca vi tipo a loja exclusiva acho que essa loja tá no preço bom a gente vai procurar a loja da vans 1.000 euros nossa olha que lindo essas coisas eu quero ver quantos 18 libras 18 libras e aí galera o Yamari uniformizados com a mesma camiseta que vocês acharam é masculina essa camiseta mas acho que dá para usar porque ela é de XS e ficou da hora a minha também ficou grandona do jeito que eu gosto como a gente é brega a gente sai igual ó então o meu ó levar essa essa esse camisão que vai ser muito barato e essa arma e esse boot aqui cadê a brema aqui ó bom vou levar esses e você bom esse aqui é da hora mas esse aqui é botinha mano eu pago um pau para a cano alto da vans então não sei eu acho que você na hora de passar você devia passar aqui por baixo para sair por cima e não pegar por cima e sair por baixo porque tá vendo também escondido não ou você quer esconder mesmo não vai ter que usar meia o disco não tem que usar meia o disco não é bom como vocês viram nós fizemos nossas comprinhas na vans e tinha muito desconto para a gente vai explicar para você depois e agora a gente está aqui na adidas nunca também nos meus tênis eu não gostei nada daqui então só esperando ele mesmo peraí deixa eu mostrar gente aqui é uma outlet que tem várias lojas para as marcas então é um paraíso né vamos lá na puma e aí tá tão tão legal não tem poucas opções né a puma também não tem muita coisa legal hoje hoje a gente vai entrar hoje então a gente vai entrar na puma e outras marcas que a gente não conhece porque a gente pegou uma promoção tão boa na vans que a gente já tá achando as coisas meio caro sabe não sei se compensa mas é bem legal aqui não custa aí é um tipo um shopping aberto né não é fechado agora estamos na nike esse aqui é o paredão de últimos pares e pelo que eu vi aqui ele está com 30% de desconto o esparelhão todo de cara aqui eu já não encontrei nenhum tênis que me agradou eu gosto da linha da nike sb de skateboard só que não tem nada aqui tem ali no eu vi dois pares só ali skateboard e mesmo assim não me agradaram mais um sb aqui e aí querida achou seu tênis na verdade era um modelo masculino né então essa parte aqui é feminino e agora nós estamos aqui na conversa e olha o preço dos meus a gente achou que era só aquele corredor ali com os andares mas na verdade tem muita coisa aqui ainda subir na escada rolante muitas muitas outras lojas tem a da gap ali tô aqui editando e percebi que não tem mais takes depois disso é a gente parou de gravar na verdade já tava no final do nosso rolê e nesse lugar a gente acabou ficando só mais um pouquinho olhando mesmo essas lojas na parte de cima e depois a gente foi embora a gente não comprou mais nada na real só comprou mesmo na loja da vans e agora vou mostrar para vocês então as coisas que a gente comprou lá em londres na vans e deixa eu mostrar já o da maria a maria ela comprou dois vans dois sapatos e dois pares de meia que eu não lembro o preço de nada eu sei que a gente porque eu perdi a notinha eu acho que no total são de tudo que a gente comprou deu uns 180 euros né não tem ideia eu acho que foi uns 180 euros eu perdi a notinha e eu e aí o tênis dela ela pegou esse vansão aqui esse vans aqui é o mais top ele é um pro model até escrito aqui dentro esse vansão esse vansão aqui é muito 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 pegado tava demais e ela pegou também essa botinha aqui que também é muito style aí eu peguei esse vansão aqui nervosos e peguei algumas roupas também esse camisão então esta berma esta camiseta aqui olha atrás eu nunca tinha visto atrás é porque normalmente eu uso eu tô procurando a câmera aqui normalmente eu uso com blusa né então é verdade e essa camiseta aqui também ó que era para mar e tem pegou uma também que ela aprovou e no fim das contas ela acabou não levando mas essa aqui não tem detalhe atrás né não bom e foram essas as coisas que a gente comprou só a meia ah é e a meia peguei esse pack com dois pares de meia meia old school ó que ele não usa nunca ele compra meia e depois de quatro anos que ele usa porque ele tem dó da meia eu gosto muito de meia gosto muito muito mas é para colocar no pé não na gaveta não vou colocar calma bom galera obrigado por ter assistido até aqui espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o seu like que é muito muito importante para a gente principalmente que a gente está no começo ainda então todo like ajuda toda inscrição ajuda muito e é isso obrigado de verdade e vejo vocês no próximo vídeo beleza valeu e aí e aí